Oi empaçada, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, eu tenho que agradecer a vocês Vocês são as pessoas do canal que mais Dá like que eu conheço, gente do céu Nunca vi um povo pra dar like igual vocês Muito obrigado, muito obrigado Vem um monte de mensagem de vocês assim Faça slime, faça slime, faça slime Gente, slime é o que tava saindo do meu nariz E dizia que eu tava com gripe Eu não sei pra que Que servem a slime Grude por grude, na minha época as crianças brincavam com barro Mas daí eu fui tirar, saber o que que era Aquilo, o que que era feito, e era um monte de coisa cara Pra comprar, eu falei, meu Deus, eu não tenho Esses ingredientes, pobre Mas não é que eu achei um slime com as coisas Que tinha aqui em casa, gente do céu, só que tem um porém As coisas que eu achei pra fazer esse slime Aqui, tão vencido Por Deus do céu, fubado do céu, tá vencido Mas eu pensei assim, vou tentar, né Vai que saia, a proposta é fazer Um slime de unicórnio, bem bonito Bem colorido, mas eu não sei nem se vai Sair o slime ainda, então se sair O slime, nós pintamos de unicórnio Se eu não sair, paciência, né Fubá, me acompanha aqui, vamos ver se você consegue fazer esse slime hoje Vamos ver se é gostoso também Se você ficar pronto Chegou agora aqui, fubá, se inscreva Se já tá escrito, deu seu joinha Vamos fazer essa meleca agora, vai ser gostoso Como vocês sabem, eu fui lá ver na receita da moça Primeiro ela disse que era pra colocar cola Por Deus do céu, gente, ó Eu tenho essa cola aqui, ó A minha cola, eu vou mostrar aqui pra vocês Ela tá vencida em 2012, dá pra ver aqui, gente do céu Tá até coisadinha aqui já Mas vamos tentar, vou até dar uma chacoalhada Porque se taiou a cola, ela já volta ao normal Ela falou que era cola branca Eu achei que foi um preconceito Que às vezes se for cola preta não tem direito Mas é cola, né, gente? Olha isso aí Então ela falou assim Que é pra eu colocar um pouco de cola Eu vou colocar assim, ó Vocês tão vendo aqui, ó Eu queria uma vasilha transparente, mas não tem Tem essa aqui, velha e fiel mesmo Ai, acho que eu vou colocar mais um pouco Pronto E ela falou que era pra eu colocar espuma de barbear Só que por Deus do céu, gente, eu não tô mentindo Eu não sei se é sorte ou azar de eu ter esses ingredientes aqui em casa Mas, ó Venceu Em 2015, vocês conseguem ver aqui, gente? Tá focando? Tomara que faça a espuma Ai, meu Deus Se não fizer a espuma já acaba com o meu vídeo Já passo vergonha aqui na frente Eu sei, só sai um card Vamos ver Olha lá Ai, tá saindo Quer dizer Tá fobado Ai, que delícia Até o cheiro tá gostoso ainda Eu só não passo na cara Porque isso daqui deve estar tão vencido Tão vencido, gente Que se passar na cara Eu acho que vai desfalecendo o couro Vai caindo tudo Vai ficando em carne viva Só no osso Então eu não posso passar isso daqui Mas fazer slime eu acho que dá Eu acho que espuma não vence É que nem colchão Pode ficar perdido de purg e cerveja Que a pessoa tá usando ainda Espuma durou uns 10 anos E ela mandou mexer agora Pra misturar esses dois ingredientes Ó, parece aquela tortinha de merengue do Chaves, não parece? Tem que mexer bem, fubá Isso que ela disse Vamos mexer Ai, eu tô confiante, gente Não é possível que por causa de ser um ingrediente assim Meio que vencido Não vai dar uma slime Tá gostoso, parece Gente, por Deus do céu Dá pra fazer isso aqui de cobertura de bolo Dá pra inimiga comer É ela aprender E mexa bem, bem Agora a única coisa que não tá vencida É o último ingrediente É a água boricada Eu paguei 2,90 lá na farmácia 2,90 era o preço pra comprar uma mistura Pra minha casa Mas eu comprei água boricada Pra fazer mistura pra vocês O quê? Pra fazer mistura pra vocês Pra fazer vídeo pra vocês Então vocês tenham piedade De que vocês dêem um like Ó, e ela falou que é pra ir pingando Ai, meu Deus Caiu um negocinho aqui, ó Daí ela falou que é pra ir pingando Aos pouco da nossa slime Ai, meu Deus Acho que é um monte já E pra ir misturando Porque é esse negócio Que faz dar o... A liga E pra ir mexendo Tá parecendo cobertura de bolo ainda Não tá parecendo slime Acho que falta mais água boricada Ela falou que era pra ir colocando Conforme a gente fosse vendo O que tava acontecendo E no meu não tá acontecendo nada Vou mexendo aqui Eu tô confiante, gente Não é possível que eu não tenha direito Eu tenho uma slime na minha vida Tô mexendo aqui Não tá acontecendo nada Será que eu preciso mais de cola? Ah, não Parece que já tá dando uma esticadinha Deixa eu pegar com a mão um pouco pra ver Ai, tá um... Um negócio Ai, gente Eu acho que eu preciso mais um pouco de cola Vou pôr aqui Ai, não é possível que não saia uma slime daqui Tem que dar certo Nossa, tá dando câimbra no meu braço Tô dando mexer Ah, não Mas parece que tá acontecendo alguma coisa Vamos pôr mais Porque eu sou desses Dá uma espirrada Ai, meu braço tá ficando em carne viva De tanto mexer Ainda não tá uma slime Vou pôr mais um pouco de cola, gente Já perdi toda a receita, né? Mas não tá saindo Não tá virando o negócio Vou pôr mais Isso aqui é água boricada Agora vai se guixar bem com gosto E vou mexendo Vou mexendo Fé no pai com slime e sai Não, parece que agora tá acontecendo alguma coisa aqui Eu acho que é esse negócio aqui, fubá Que faz um derecer Vamos pôr mais Nossa senhora Chegou a encharcar agora Mas vamos ver Nossa, mas o da moça fazia na hora Eu tô aqui mexendo Mexendo que não condenado Gente, minha mão tá em carne viva Deu tanto mexer Só que tá crescendo muito Eu vou jogar metade disso daqui E colocar um pouco mais de cola Pra nós ver Ai, não tá dando certo Fubá, olha o jeito que tá Vou jogar metade Até porque minhas coisas é vencido Que eu vou gastar tudo também Pronto, joguei a metade lá Fua Vou tentar colocar mais um pouquinho de cola Um pouquinho não Vocês já viram, né? E vou mexer Às vezes é cola que faltava mesmo Eu tava sentindo E mais um pouquinho de água boricada Um pouquinho pode dizer também Ai, meu Deus, tá até espirrando Socorro, Deus Tá piorando Ai, não tá ficando bom Ainda não é pra pegar Vou colocar só mais um pouquinho disso daqui Pronto Gente do céu Não tá dando certo Será que eu não tenho direito Com uma slime na minha vida? Olha isso Gente, não deu certo a minha slime, ó O pior é que eu não posso dizer Se é a moça que me enviou a receita É o meu produto que tá vencido Olha, isso aqui não é slime Que criança que brinca com isso daqui Tá pior que ranho Ai, agora eu queria tanto uma slime na minha vida Ah Agora o caso que tem que eu quero slime, gente do céu Não é possível Eu não aceito o negócio desse Ai, que os outros canais tem slime E o meu não tem Olha isso Tá pior que guspo de beldo Ai, gente do céu Eu queria uma slime E agora? O que que eu faço? Ajude eu Eu queria uma bem grudentinha Fubá, não deu certo a minha slime Eu não sei o que aconteceu Eu acho que não é meu produto É vencido É impossível um negócio desse Ai, Senhor Jesus Olha o que que a pobreza faz com a gente, né? Se eu fosse rico Eu ia lá comprar uma slime Eu comprava produto dos caros Mas tá bom, né Fubá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria muito a slime Mas se vocês gostarem desse vídeo Eu tento fazer outra Não seja por isso Se você não tá inscrito ainda, Fubá Se inscreva aqui Comenta aqui pra baixo Pra mim uma receita de slime Que funciona Mas com um produto barato, gente Pelo amor de Deus Eu tô devendo o comércio inteiro dessa cidade Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista Embaixo tem playlist Pega a playlist Dê uma olhadinha também Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Tomara que isso sai da minha mão